Olá pessoal, eu sou a Giza e esse é o canal Mãozinha na Cozinha. E aí, vamos aprender a fritar um ovo? Olha só, vou mostrar para vocês o que é que eu vou utilizar para a gente fritar esse ovo. Um potinho, para eu poder quebrar esse ovo aqui no potinho antes de colocá-lo na frigideira. Eu não gosto muito de quebrar o ovo direto na frigideira não, porque se o ovo não tiver legal, você vai ter que parar, jogar fora e lavar a frigideira, começar tudo de novo, tá? Azeite, gosto de fazer o ovo no azeite, o ovo fica bem mais saboroso, mas olha, pode utilizar óleo também, ok? Sal, para colocar no ovo, uma panela de teflon, eu gosto de usar panela um pouco mais grossa, para não queimar o ovo, e uma espátula plástica para poder mexer esse ovo, retirar esse ovo da panela, tá? Olha só, pessoal, dica importante, na hora de comprar o ovo, procurem olhar na caixinha, aquele que tiver com a validade um pouco mais longa, porque assim você não corre o risco de comprar um ovo estragado, tá? Então, dá uma olhada nisso, não esquece, tá? Primeira coisa, então, vamos quebrar esse ovo. Dou uma batidinha no ovo, olha só, na beirada aqui do meu pote, já começou a ficar trincado, ok? Agora eu vou, com os dois dedos, abrir a casca do ovo e colocá-lo no potinho. Coloquei no potinho, ovo pronto para ser fritado. Então, agora eu vou lá para o fogão para fazer isso, beleza? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é aquecer um pouco a panela, antes da gente colocar o azeite não, tá? Então, eu vou ligar o fogão e manter o fogo médio, tá? Deixar aquecer só um pouquinho, é bem rápido mesmo. E agora a gente vai colocar no fundo da frigideira o azeite. Eu vou mexer um pouquinho para poder cobrir o fundo da nossa frigideira, o fundo da nossa panela. Vou esperar mais um instantinho, super rápido também, e aí sim nós vamos colocar o ovo. Vou manter o fogo ainda na posição média, ok? E vamos deixar o ovo fritar. Eu gosto de colocar o sal enquanto o ovo está fritando, ok? Mas também vocês podem colocar depois de frito. E a quantidade de sal depende do paladar de cada um. Pessoal, já pode desligar. Esse é o ponto do ovo frito. Nesse ponto aqui, a gema, ela fica mole. Mas se você não gosta dela muito mole, você pode deixar o ovo continuar fritando. E aí a clara vai ficar com a borda mais dourada, o fundo da clara vai ficar mais dourado e a gema vai ficar firme, ok? Pessoal, retirei o ovo agora da frigideira, coloquei num prato e vou mostrar para vocês como é que ele ficou. Olha só. Observem a borda que ela está dourada, bem a pontinha da borda, bem dourada. A clara, ela está começando a ficar dourada também, ok? E a gema, no ponto que a gente tirou de um minuto e meio, mais ou menos, de fritura, ela fica mais mole. Vamos dar uma olhada? Olha só. Pessoal, dá só uma olhada nisso aqui. Que delícia! Esse ovo no arroz vai ficar fantástico. E como eu falei para vocês, se vocês não gostam do ovo nesse ponto, com a gema mais mole, deixa fritar mais um pouco. Aí a gema, ela vai cozinhar mais, ela vai ficar mais firme, a clara vai ficar com as bordas mais douradas e o fundo da clara também vai ficar mais dourado, ok? E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Um beijo da Giza!